Música Durante a Rio Maginte, conferência mundial sobre desenvolvimento sustentável que aconteceu em junho de 2012, houve muita discussão a respeito do PIB. Muitos especialistas defendiam em alto e bom som outro tipo de medição de riqueza que também considerasse o bem-estar humano e não só a soma dos bens e serviços produzidos no país ou na região. Entre eles, estava o cientista econômico Ladislau Dalbor, que está aqui hoje para conversar conosco no programa Entrevista da série Empreendedorismo e Sustentabilidade. Professor, em seu livro Democracia Econômica, o senhor lembra que hoje no mundo o PIB é de 63 trilhões de dólares e que se isso fosse dividido entre as famílias, entre todas as famílias, daria uma soma mais ou menos de 6 mil reais para cada família de quatro pessoas. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. O volume de produção no planeta é amplamente suficiente para todo mundo viver de maneira digna e confortável. Então, o nosso problema não é tanto de produção como de distribuição. A gente tem que pensar o que a gente está produzindo, não necessariamente mais SUVs e mais coisas de necessidade básica. Tem que ver para quem a gente está produzindo. Nós temos 800 milhões de pessoas que passam fome frente a tanta pujança. Só de grãos nós produzimos mais de um quilo por habitante por dia. Isso sem falar de frutas, tubérculos, peixes e outras coisas. Quer dizer, não há na realidade nenhuma razão para ter essa miséria. Agora, esse nosso sistema aprendeu a produzir, incorpora tecnologias e lança novos produtos, não aprendeu a distribuir. Porque a distribuição tem que se fazer, em geral, por sistemas públicos. E os sistemas públicos, as pessoas ficam apavoradas, meus deus, os impostos. Na realidade, não tem como fugir. Nós temos que ter sistemas públicos, eles têm que funcionar melhor, têm que ser mais democráticos. E essa perequação entre o processo de produção, a geração dos produtos, a sua circulação e intermediação e sua apropriação final para o conforto das famílias é que tem que ser racionalizada. Isso exige processos mais democráticos. O presidente, o ex-presidente francês Sarkozy, houve um momento em que ele reuniu três grandes economistas, que eram a Marcia Sen, Joseph Stiglitz e o Fitussi, e pediu a eles que pensassem um novo índice de desenvolvimento econômico, um novo índice de medição de desenvolvimento. Isso em 2009, eles lançaram um resumão sobre isso e depois não se falou mais sobre o assunto. O senhor sabe como é que anda isso e há alguma possibilidade de mudar esse PIB? Olha, primeiro só para as pessoas se localizarem. O PIB, por exemplo, quando um país exporta o petróleo e acaba com suas riquezas, está aumentando o PIB. Bom, está acabando com as riquezas, certo? As pessoas que jogam nos córregos um fogão velho e pneus e coisas do gênero, estão aumentando o PIB, porque tem que contratar desastoreamento e tudo, agiliza a economia. A economia do crime, que nos obriga a colocar grades, comprar novas fechaduras e contratar aquelas pessoas que ficam apitando na rua para nós, enfim, todas essas coisas, tudo isso aumenta o PIB. Então, a cifra em si é errada. Segundo, é que a iniciativa dos Tiglis, do Amartya Senna e do Fitussi, ela está dando cria, certo? Ah, é? Então, veja que há três dias atrás foi lançado o Indicadores de Progresso Social, IPS, IPS 2014, certo? Eles pegam não o PIB, mas pegam se as pessoas estão preenchendo as suas necessidades básicas, alimentação, segurança, coisa do gênero, certo? Abrigo, habitação. Se os fundamentos da economia social estão sendo preenchidos, saúde, educação, essas coisas, e se o contexto democrático da sociedade está permitindo que as pessoas, mesmo um pouco abaixo na escala social, tenham as oportunidades, certo? Na linha do... Veja bem, eles conseguiram já 132 países, são 54 indicadores no conjunto, está sendo lançado, inclusive coloquei no meu site agora um resumo de como funciona a proposta, mas, por exemplo, há poucas semanas atrás, o New Economics Foundation de Londres lançou uma conferência internacional e estamos evoluindo na linha do que na Europa se chama o movimento Beyond GDP, além do PIB. Porque o PIB, os jornalistas gostam e, sobretudo, se dá para criticar o governo, porque tem o PIBinho e transforma tudo em ideologia, mas não transforma em informação adequada. Qual é a informação adequada? Se a gente está vivendo melhor ou não. O Brasil lançou, há seis meses atrás, o Atlas Brasil 2013. Sim. É genial em termos de metodologia. Pela primeira vez, 5.565 municípios do país podem ver os indicadores básicos de qualidade de vida e 176 indicadores, digamos, de evolução da sua realidade. Sim. Então, a gente constatou, por exemplo, que nesses 20 anos, pegando 91 a 2010, o brasileiro médio ganhou nove anos de vida. É gigantesco. É. A escolarização de gente, digamos, com o ensino médio, que tem entre 18 e 20 anos, passou de 24% para 28%. É gigantesco. Então, na realidade, os diversos, as diversas metodologias, inclusive o tal Felicidade Interna Bruta, que falam, esses diversos estão progredindo rapidamente e é preciso se gerar a apropriação dessas informações pelas comunidades. Daí a importância da informação local. Sim. Porque se eu tenho uma informação sobre o analfabetismo geral no Brasil, 9%, eu digo, é muito ruim, tudo bem. Agora, para eu fazer alguma coisa, se eu sei que na minha cidade, em tal bairro, e são as famílias com tal e tal nome, moram assim, eu posso fazer uma política para resolver o problema. Então, essa desagregação, tanto é a multiplicação dos indicadores, os indicadores se voltam para o que nos interessa em termos de qualidade de vida e não só o PIB, e são desagregados de maneira a permitir ação e intervenção. Então, eu acho que nesse plano nós estamos avançando de maneira muito sólida. O microcrédito entra, segundo o senhor, o microcrédito entra como um avanço, como uma possibilidade de aumentar essa melhora do bem-estar social? Olha, o microcrédito é um segmento da solução de um problema muito mais amplo. Para você ter uma ideia, a Alemanha, por exemplo, transitou relativamente bem pela crise financeira mundial. Mas 60% das poupanças dos alemães não estão em bancos, estão em caixas de poupança locais, Sparkassen, em que o dinheiro fica na própria cidade, na própria vila, e é aplicado para gerar emprego, financiar uma empresa, melhorar o contexto e a qualidade de vida das pessoas. A Polônia é outro país que escapou da crise. O sistema financeiro está apoiado em 470 bancos cooperativos. Quando a gente começa a introduzir no Brasil, que tem um sistema cartelizado e extremamente desfuncional de crédito, no seu sistema comercial privado, começa a se introduzir um microcrédito, é para escapar desse tipo de travamento. Eu chamo isso de economia de pedágio. Com as taxas de juros que te cobram aqui, você não pode investir, você não pode criar uma empresa. De jeito nenhum. Então, estão se criando sistemas alternativos. Eu visitei em Criciúma uma OSCIP de intermediação financeira. No Brasil já temos 103 bancos comunitários de desenvolvimento. As pessoas juntam o seu dinheiro e usam... Tem, inclusive, o Palmas. O Banco Palmas é um dos primeiros. Nós fizemos uma pesquisa, saiu e está publicada. Está no meu site, inclusive, sobre a pesquisa feita pela USP sobre esses bancos, saiu recentemente. Então, as pessoas estão criando um sistema alternativo de financiamento, porque essa cartelização, digamos, de cobrança de pedágio sobre os recursos, que, afinal das contas, são os nossos, não são dos bancos, né? Isso tem que ser transformado. Professor, como se democratiza a economia? Eu acho que, no conjunto, isso está sendo tratado internacionalmente com o problema da governança, né? Essa ideia de que as empresas fazem mais ou menos o que querem, certo? O governo vai lá, enfim, ajeitar um pouco, fazer um pouco de cosmética urbana, de, enfim, de um verniz social para, né? E nós temos o terceiro setor, vem as ONGs aí consertar os dramas mais gritantes. Quer dizer, esse esquemão não funciona. Nós temos que articular um sistema muito mais operacional. Por exemplo, a descentralização dos recursos para as cidades, onde se aproxima a decisão de uso dos recursos da própria população interessada. É uma maneira. Você tem que regular os sistemas de transações financeiras especulativas. Isso tanto planetariamente, né? Como dentro do país. Para você ter uma ideia, no planeta nós temos mais de 20 trilhões de dólares em paraísos fiscais. O Brasil está cotado com cerca de 520 bilhões de dólares. Olha... Cerca de 25% do nosso PIB está em paraísos fiscais. Não é pouco, não, né? Isso é muito recurso. Os grandes, as grandes empresárias, as grandes fortunas desse país, elas têm apoio dos próprios bancos para administrar esse dinheiro lá fora. Então, a racionalização são nossos recursos, são nossas famílias. Ele tem que ser utilizado para desenvolver o país e não é só acompanhar o lucro dos grandes bancos. Enfim, são coisas absolutamente absurdas. O Pachauri, que dirige o painel intergovernamental no nível mundial sobre mudança climática, ele acabou de lançar um livro sobre uma coletânea de como a gente articula essas políticas no sentido de resgatar o controle dos impactos ambientais, o controle do uso dos recursos, o controle dos processos decisórios. Numa sociedade complexa, você não pode ter uma democracia que se resume em você colocar um voto numa urna a cada dois ou a cada quatro anos. Nós temos que ter uma cidadania participativa. Na cidade de São Paulo, finalmente, elegemos em 32 subprefeituras, elegemos conselhos municipais. Participativos. O que é isso? Em vez de você esperar que haja manifestações como em junho do ano passado, que as pessoas de saco cheio chegam lá e dizem basta, você cria canais, eu chamaria de correias de transmissão, entre as necessidades da população e os processos decisórios, tanto públicos como empresariais. Tanto um como o outro tem que servir, ao fim e ao cabo, a nossa qualidade de vida. Muito obrigada, professor. E hoje a gente termina por aqui. Agradeço a sua companhia. Um abraço e até a próxima.